Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 P控 point A CIDADE NO BRASIL 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 BUNESCAR RESULPR laissezasa BUNESCAR N A CIDADE NO BRASIL E depois que vai ser gata o novo estadio, não? Cade de muito a aspiração. Se promovem, vamos jogar e no novo estadio. Assim vai acontecer. E, claro, todos os quartieros, Drumul Taberei, Gencia, eles vão vir aqui em quartier. Todos os suporteros, porque eu acho que a maioria são estelistas, que o parte mais merg la meci-urile FCSB-ului, que o parte mais vin la noi, e isto é tudo e tudo e tudo e tudo. Mas, em caso em que nós vamos provar e vamos jogar em ligile superiores, eu acho que, em cedo, em cedo, vamos atrasar muito. E, quando inaugurados e o novo estadio, provavelmente, o número vai ser um destul de maior. Mas, vocês estão dispostos a compartilhar o estadio com o FCSB? E eles estão manifestando a jogar aqui? Não este problema minha. Eu, dacă voi fi întrebat, îmi voi doa cu părerea. Dar, din câte am auzit eu, stadionul va intra în custodia clubului, a ministerului, și nu cred că cineva va putea impune clubului sau ministerului să vină să joace o altă echipă pe terenul nostru. Mulțumim!